Olá, salve, salve! Estamos iniciando ao vivo pelo Sinal Digital da TVL Estação Cultura desta segunda-feira, dia 8 de abril. E no programa de hoje vamos falar sobre o prêmio Açorianos de Teatro e vamos conversar com o Paulo Flores, que ganhou como melhor ator pelo espetáculo Myerhold. A literatura também é assunto do Estação Cultura. Vamos conhecer as dicas de livros da Laura Ferraza de Lima e saber com o jornalista e escritor Oscar Marques Cardoso como é Cristine, obra que ele lança na quarta-feira. E a música do programa fica por conta do Cristine Esperandir Quinteto. E vamos iniciar falando sobre literatura. Cristine é o décimo livro do jornalista e escritor Oscar Henrique Marques Cardoso, que tem lançamento marcado nesta quarta-feira na Livraria Taverna. Eu converso agora com o Oscar sobre essa novela, que pergunta qual é o seu preconceito também, não só sobre o livro, mas também sobre a editora também, que é o lançamento do livro, marca esses dois lançamentos. Seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura, Oscar. Tudo bem? Muito obrigado, Domício. Mais uma vez, prazer e vida longa, TV Educativa. Domício, eu pergunto pra você, pergunto pra todo mundo que tá em casa, qual é o teu preconceito? Tu tem, eu tenho, todo mundo tem algum tipo de preconceito. Ou um preconceito bom, ou um preconceito ruim. No caso de Cristine, da minha décima novela, uma novela 100% gaúcha, 100% porto-alegrense, vem com essa pegada. Qual é o teu preconceito? É uma novela, é um drama, já vou dizendo que não é um livro de comédia, não é um livro alegre, pelo contrário, é um trabalho que expõe mazelas sociais que estão escondidas lá naqueles preâmbulos, temas que a gente não gosta de falar. Entre eles, todas as formas de preconceito que os personagens, filhos da protagonista passam, atravessam. Homofobia. Uma das filhas da minha personagem sofre preconceito por ser uma mulher muito bonita e por ser uma modelo internacional, acaba sendo confundida com outras situações e também na história é relatado. Nós também temos o bullying, o cyberbullying, que foi o que motivou, foi o que chamou atenção para este livro, o fato do cyberbullying vir numa crescência, desde 2014, desde 2015, o cyberbullying pelas redes sociais. E isso me chamou atenção a procurar construir essa personagem. Também falamos sobre um triste flagelo que nós temos na sociedade, que é a questão da droga e que não atinge somente as famílias carentes, mas também atinge a grupos nobres da sociedade. E também a questão da contaminação pelo vírus HIV entre casais heterossexuais. Ou seja, essa novela é a pegada, é uma novela social, eu te digo que é o livro mais forte que eu já escrevi nesses 10 anos aí de literatura, nesses 10 anos em que eu me debruço a escrever sobre os mais assuntos variados. E quero convidar você, quero convidar todo mundo a conhecer Cristine, essa protagonista que é apaixonante. Bom, e tem um evento de lançamento acontecendo na quarta-feira, como é que vai ser esse evento de lançamento? Eu convido você, convido todo mundo que está em casa, para o lançamento na Livraria Taverna, que fica na Fernando Machado 370, lançamento de Cristine e também do selo editorial Aguibara Edições, que é o meu selo editorial, ao qual a palavra Aguibara, em idioma yurubá, quer dizer a força. Então, essa editora, esse novo selo, nasce com a força e com o desejo de um autor, de um escritor, de um jornalista, que quer proporcionar com este selo, lançar os seus trabalhos e também de outros autores, outros novos autores, pessoas que sonham escrever e também de escritores que querem procurar uma alternativa, um novo selo para estar lançando o seu trabalho. Está aí, Aguibara, convido vocês a estarem comigo na quarta-feira, a partir das sete da noite, na Livraria Taverna. Então, um momento não só de apreciar e conferir o que tem nessa novela, mas também de troca com outros autores e também com o público, né? Com certeza, com certeza. Então, feito o convite aí, Oscar, Henrique, obrigado pela tua presença aí, parabéns pelo trabalho mais uma vez aí, aguardamos os próximos lançamentos aqui no Estação do Certo. Muito obrigado, muito obrigado pela oportunidade. Bom, continuamos falando sobre prêmios sorianos, na realidade, a gente começa a falar sobre prêmios sorianos agora, que a gente só falou aqui na introdução do programa. Na realidade, a gente fala sobre prêmios sorianos de música, mais do que isso, a gente escuta o Christian Esperendir, que ganhou como melhor intérprete na categoria instrumental pelo disco Bons Ventos. E hoje, o Christian, junto com o Sandro Bonato, o Antônio Flores, o Bruno Coelho e o Caio Maurente, participam do Estação Cultura e fazem a música ao vivo do programa. A gente já escuta música agora com vocês, guris. A gente já escuta música agora com vocês, guris. A gente já escuta música agora com vocês, guris. A gente já escuta música agora com vocês, guris. A gente já escuta música agora com vocês, guris. A gente já escuta música agora com vocês, guris. A gente já escuta música agora com vocês, guris. A gente já escuta música agora com vocês, guris. A gente já escuta música agora com vocês, guris. E o Christian Espiranjeiro Quinteto continuou conosco no segundo bloco, tem mais música e a gente ainda conversa. Agora nós falamos sobre o prêmio Açorianos de Dança e Artes Cênicas. O espetáculo Clã foi o grande vencedor do Açorianos de Dança, com quatro prêmios. Melhor espetáculo, melhor direção para Alexander dos Santos e Carlota Alburqueque, bailarina para Luciana Dariano e coreografia para Alexander dos Santos, Lauren Lautert e Luciana Dariano. Kalel Alencar ficou com o prêmio de melhor bailarino por Gran Fuleiro Circus. O melhor espetáculo do Açorianos de Artes Cênicas foi a Mulher Arrastada, que também deu a Celina Alcântara o prêmio de melhor atriz. A Inês Marocco ganhou como melhor direção por Arena Selvagem. O prêmio de melhor ator ficou com o Paulo Flores por Meierhold e é com ele que eu converso agora aqui no Estação Cultura. Seja bem-vindo, Paulo. Parabéns pela premiação e, mais uma vez, parabéns também para a Terreira da Tribo, que está em constante atividade, né, Paulo? É, obrigado. Muito tempo de batalha, inclusive, também está pedindo apoio do público em geral também, né? Isso, para nós, esse prêmio, né, do Açorianos é um dos poucos incentivos às artes cênicas que existem na nossa cidade. Então, sempre é bem-vindo. E mostra a potência do trabalho do ator criador que a gente desenvolve na Terreira da Tribo, no Aenós é que travessa desde sempre, né? Esse ator que também é encenador, que a gente nomeia como atuador, que também está envolvido, né, com as questões sociais, políticas, né, da nossa cidade, do nosso país. E é um momento difícil que a gente está vivendo, né? A peça Meyerhold, na realidade, quando a gente traz para a cena a história desse encenador incrível, né, que viveu no início do século XX, que transformou completamente a visão do teatro para o mundo, né, e que chega até hoje nas diversas pesquisas, investigações cênicas das encenações atuais. Essa pessoa que trabalhou sempre em defesa da expressão, da liberdade de criação, né, da liberdade de expressão que foi perseguido por um governo autoritário. Então, a gente montou essa peça pensando no momento que está se vivendo hoje no Brasil, né, tão difícil para a arte e a cultura. E, então, para nós, a gente quer trazer para o espectador a vida desse homem de teatro e como essa defesa intransigente da liberdade nos afeta hoje, espectadores brasileiros dos dias de hoje. E a terreira da tribo, nesse momento, está vivendo muitas dificuldades, né, porque, como a gente todos sabe, né, que cada vez está mais difícil as atividades artísticas no país. Cada vez tem menos fomento, menos instituições para apoiarem a cultura. E a terreira da tribo, que esse ano completa 35 anos de atividades, as mais diversas atividades que aconteceram durante toda essa trajetória, terá teatro, principalmente, mas música, cinema, as mais diferentes oficinas artísticas. Hoje, a terreira da tribo é um exemplo de escola de teatro, né, é uma referência nacional de formação de atores. E a gente vive a dificuldade de como conseguir manter um espaço locado, né, um espaço alugado, que, em virtude do que eu falei antes, né, das dificuldades de fomento de instituições que possam apoiar o trabalho que se desenvolve na terreira, a gente criou uma campanha que a gente chama Terreira da Tribo Eu Apoio. Vou mostrar aqui o panfleto aqui também. Que é uma, que a gente está, então, pedindo ao público, é uma chamada ao público de teatro, ao público que está interessado em cultura, em arte, que apoie para que a terreira da tribo não venha a ser mais um espaço cultural a fechar as portas nesse momento. Então, a gente, é uma campanha pela internet, a pessoa interessada entra no site da benfeitoria.com barra terreira da tribo e aí pode fazer uma assinatura. É uma campanha permanente, né, então a pessoa pode doar mais de uma vez de maneira recorrente, pode permanecer doando durante o período que achar mais interessante, mas também sempre importante, né, como todo produto artístico ou toda produção artística, a necessidade de se manter financeiramente, mas da troca com o público, né. E até o final de semana tem, está em cartaz, o Mayor Holden segue em cartaz e depois dá uma paradinha durante o final de semana de Páscoa e volta a cartaz, né, Paulo? Isso. É, então fica o convite aos espectadores da TVE para assistirem o Mayor Holden, que é um trabalho, assim, extremamente interessante, que toca em vários pontos importantes de se pensar hoje no Brasil. Bom, uma dramaturgia que teve aí quatro, cinco indicações, ó, Sorianos, e saiu com o teu prêmio, né. É, o prêmio de ator e dentro do Ei Nós É Que Travês, o ator tem essa importância do criador, né. Nós somos atores e encenadores. E foi uma criação coletiva, sempre todas as criações, trabalhos, montagens de vocês são coletivas, né. Isso, o trabalho do Ei Nós tem essa característica singular de ser, né, trabalhos coletivos, encenação coletiva, portanto, então, é um prêmio para o grupo todo. Para todo o grupo. Então, Mayor Holden até o dia 13, ou seja, quinta, sexta e sábado, a partir das oito horas da noite, lá no espaço da Terreira da Tríboa, na rua Santos Dumont, 1186. Obrigado, Paulo, e mais uma vez, parabéns pelo prêmio. Parabéns a toda a Terreira da Tríboa, todos os atuadores, certo? Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos em seguida com mais música do Christian Esperandira. Rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta com a Estação Cultura, desta segunda-feira, e no próximo dia 23, nós vamos conhecer os vencedores do Prêmio Assorianos de Literatura. Uma das indicadas na área de Humanidades é a escritora Laura Ferraza de Lima com o livro Quando a Arte Encontra a Moda. E hoje ela participa da Estação Cultura para dar algumas dicas de literatura para a gente. Seja bem-vinda mais uma vez aqui na Estação Cultura. Nós já conversamos durante o lançamento do livro, na oportunidade de lançamento, mas agora tu vem aqui como indicada, nesse modelo que a gente está tendo, te falar um pouco sobre livros e indicações para a leitura. Quais são as tuas indicações? Tudo bem, Laura? Tudo bem, boa tarde, Domício, e obrigado pelo convite de voltar aqui na Estação Cultura. Então, hoje a ideia seria indicar alguns livros que eu gosto, que eu acho importantes. E, enfim, vamos começar com literatura, eu acho. Apesar de eu ser das Humanidades, mas eu vou falar de literatura primeiro. Eu trouxe um livro da Agatha Christie, que é Caio Pano, mas, na verdade, eu poderia ter trazido toda a coleção, porque eu acho que a Agatha Christie não envelhece, né? Tem que estar sempre se renovando a coleção dos livros. E é uma literatura de suspense, bem escrita, que envolve o leitor, e, principalmente, esse personagem do Poirot, que é o meu personagem favorito, que é o investigador dela, que eu acho que são as tramas mais intrincadas, assim, e o personagem em si tem uma riqueza, assim, que faz, tira um fã-clube só dele, assim, de tão interessante que é. Então, acho que ela tem ainda esse mérito de ainda ser lida hoje e ser interessante. Bom, da literatura universal, nós vamos para uma literatura mais técnica, mais uma literatura da área de humanas, que super cabe para quem está nos assistindo, e, principalmente, para quem pensa em arte e também em comunicação também, né? É, eu trouxe uma obra clássica do Walter Benjamin, que é a obra de arte na era da reprodutibilidade técnica, que, assim, eu trabalho com... eu sou da história, mas eu trabalho com moda, imagem e arte, né? Então, para mim, é um texto ao qual eu sempre retorno, e eu acho que é um momento importante de voltar para esse texto, porque o Walter Benjamin escreveu isso pensando no impacto da invenção da fotografia sobre a obra de arte. Então, eu acho que hoje a gente deveria pensar no impacto do virtual, né? Da internet, da circulação virtual das imagens sobre a obra de arte. Essa reprodutibilidade que é ainda mais instantânea. Bom, a gente é bombardeado por ela a todo momento. Outra leitura técnica e cada vez mais entrando na tua área, podemos assim dizer, né? Isso. Esse é de um filósofo norueguês chamado Lars Wenzel. Chama-se Moda, uma filosofia. É legal porque ele vai fazer um apanhado geral de vários filósofos ao longo da história da filosofia que pensaram sobre esse fenômeno da moda, de uma forma direta ou indireta. Então, eu acho que é bem interessante para ver que a moda é mais do que revistinha de... Enfim, que está no dentista. Bom, e aqui a gente tem outra indicação, outro indicado a Sorianos. Isso. Esse está indicado na categoria de contos. É Cavalos de Cronos. É o segundo livro do José Francisco Botelho, que é um tradutor e jornalista aqui, mora em Porto Alegre, gaúcho, que já tem várias premiações de abuti, de tradução. E ele está concorrendo, então, pelo seu livro de contos. Tem uma prosa, assim, bem diferente do que a gente está acostumado na literatura de hoje em dia, com bastante pesquisa histórica também. Ele faz uma viagem por vários momentos e lugares diferentes da história da humanidade dentro dos contos dele. São bem ricos. E como a gente tem feito aqui, abriu a série Conversando, essa semana, com o nosso amigo. Vou ouvir daqui a pouco, mas daqui a pouco vem. A gente tem trazido as pessoas também e mostrando o livro do indicado. O Ronald Augusto. Abrimos com o poeta Ronald Augusto. O livro indicado ao Valsoriano. Está aqui o livro. Vou falar um pouquinho do teu livro, por favor, Laura. Tá, então. Esse é o livro que está indicado para o Ensaio de Humanidades, que é fruto da minha tese de doutorado, né? Quando a Arte Encontra a Moda, que falam, então, da relação desses dois campos de conhecimento, a arte e a moda, principalmente através da obra de um artista francês do século XVIII, uma pesquisa que eu fiz na França, com fontes inéditas no Brasil, sobre o Antoine Vattot, que é um pintor francês. Editado pela editora Zucchi, disponível também pelo pessoal. Isso, exatamente. Eu só trouxe livros que estão disponíveis no mercado, que eu acho que é importante para indicar. Sim, é importante que as pessoas buscarem os livros. Pegue um sebostão aí para isso também. Laura, obrigado pela tua presença e boa sorte lá no Prêmio Soriano. De qualquer forma, a indicação já é um grande balizador também da qualidade do trabalho, certo? Obrigada. Até a próxima. Bom, agora a gente ouve um pouquinho mais da música do Cristian Spirendir, grupo do Seu Quinteto, que também está concorrendo, concorrendo não, já foi premiado dentro da Sorianos, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Agora a gente ouve a música. Vamos lá? Bom, agora a gente ouve um pouquinho mais da música. Bom, agora a gente ouve um pouquinho mais da música. Bom, agora a gente ouve um pouquinho mais da música. Tchau, tchau. 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 Tchau.